Olá, eu sou a professora Melissa Brás do curso de fisioterapia da UFSM e apresento o programa conexões com a temática saúde e bem-estar. Você já ouviu falar em acupuntura? Para falar sobre isso, eu trago o meu convidado, professor Francisco Lima, especialista em acupuntura, carinhosamente chamado de Chico. Tudo bom, Chico? Tudo bem, Melissa? Olá, olá você aí de casa. Um prazer estar aqui contigo, uma satisfação. A gente poder falar sobre um tema ao qual eu gosto muito e me dedico há anos já na minha vida trabalhando com isso. Chico, a acupuntura está inserida dentro da medicina tradicional chinesa, né? O que significa saúde para a medicina tradicional chinesa? A saúde é um completo bem-estar, né? E que a gente resume como harmonia. Essa harmonia se dá pelo equilíbrio tanto do eu interior quanto com os aspectos exteriores. Então seria essa harmonia do homem no meio onde ele está inserido, onde ele vive. Então a medicina tradicional chinesa busca trazer o equilíbrio, trazer a harmonia para a vida do homem? Sim. As filosofias orientais, né? A medicina tradicional chinesa é uma das abordagens em que busca ensinar esse homem a fazer o seu caminho de vida de maneira harmônica e inserida em relação ao seu meio de vida, de acordo com as leis da natureza e com o bem-estar. Principalmente para ele poder dar conta das demandas e exigências tanto físicas, químicas, quanto psicossociais do seu ambiente onde ele vive. E como alcançar esse equilíbrio? Quais são as técnicas que são utilizadas para isso? Bem, na medicina tradicional chinesa, Melissa e você de casa, existem muitas abordagens, né? Principalmente a medicina tradicional chinesa divide em quatro ramos, que são os principais. A gente pode fazer uma abordagem no corpo do paciente com massagem, que seria o tuiná, que é uma técnica tradicional chinesa, com a agulha, que é a cupultura, a mais conhecida. Pode ser utilizada também ervas, que é a fitoterapia. E pode ser utilizada prática corporais ou exercícios terapêuticos, que são variados. Dentre eles nós temos o Qigong, temos o Tai Chi Chuan, né? E que são originários, né? Que deram origem às artes marciais orientais. E esse equilíbrio, o corpo do paciente é visto através de circuitos energéticos que são meridianos, é isso? Sim. Esse é o principal aspecto, a principal contribuição da filosofia oriental e de todas as práticas que são hoje consideradas integrativas e complementares, inclusive pelo nosso Ministério da Saúde. Essas práticas todas têm como princípio único uma força motriz, um princípio vital. E esse princípio vital, na filosofia oriental, na medicina chinesa, se chama Qi. Então, é através do equilíbrio e da harmonia da circulação desse Qi no corpo do paciente, na vida do paciente, em que se busca e se estabelece essa harmonia. E essa harmonia, esse equilíbrio, ele sofre influência das estações, da época do ano, dos alimentos que a pessoa ingere ou não? Sim. A pessoa é considerada na filosofia oriental um microcosmos. Então, a espelho, a exemplo da grande natureza, onde o homem está inserido, ela também sofre influência de vários fatores, dentre eles os fatores das quatro estações, os fatores de ambiente, os fatores astrais, os fatores da natureza em geral, onde esse homem vive e está inserido. Tu podes me dar um exemplo agora? Estamos próximo do começo do inverno. Quais são os cuidados que a pessoa pode ter para manter o seu equilíbrio durante o inverno? Sim. Para explicar isso, é importante contextualizar algumas coisas em que a gente precisa falar, assim, nós temos no nosso organismo, na nossa saúde, o que seria a representação dessa estação outono que a gente passa, na representação do inverno que a gente logo está vivendo, assim como primavera e assim como verão. Então, os órgãos que se representam outono, por exemplo, estão relacionados a um elemento da filosofia oriental que é conhecido como elemento metal. E o órgão e víscera relacionado a esse elemento metal é pulmão e intestino grosso. Então, por isso a gente já conhece que nesse período, quando começa a esfriar, quando começa o outono a mostrar para que veio a mudança climática e logo vem o inverno, as pessoas, é um período onde a gente se ataca mais de vias respiratórias, onde a gente tem problemas mais de rinite, sinusite, de vias aéreas em geral. E com isso, é uma estação, outono e inverno, onde a nossa energia se volta para o interior, então nós somos convidados à reflexão, ao recolhimento, somos convidados a um período em que a gente vai se resguardar mais do exterior. Então, a gente fica mais dentro de casa, se aquece mais, come comidas mais calóricas. Isso é estar em harmonia com a estação. E em relação à acupuntura, em específico, que tipo de problemas ela trata? A acupuntura, então, busca devolver essa harmonia e fazer a boa circulação desse chi, o princípio vital, no corpo do paciente. Nós temos 12 canais principais de energia. Esses 12 canais estão divididos ou estão distribuídos nesses 5 elementos. E a acupuntura faz um diagnóstico, identificando qual desses canais que tem dificuldade na circulação de energia. Essa dificuldade pode se causar tanto pela deficiência de energia, quanto pelo excesso da energia. Então, tanto faz a pessoa ter ou deficiência ou excesso, essa energia não estará circulando bem. A representação desses canais, que a filosofia oriental chama de meridianos, é como se fossem rios de energia, os chi, rios de chi. Esses rios de energia, se tiverem pouca água, se a gente pensando, fazendo analogia com rio, vai circular com dificuldade essa água, então não vai nutrir energeticamente bem aquela região do corpo. E se tiver em excesso, ele também vai fazer o que seria uma enchente, pensando num rio, e vai nutrir demais em abundância e também causando devastação, causando destruição energética da região onde esse meridiano está passando no corpo. Então, são 12 meridianos distribuídos no corpo. Cada meridiano desses é responsável pela energia 2 horas do dia. Então, por isso, 12 meridianos, 2 horas do dia, às 24 horas do dia, e aí por isso, a gente inclusive tem às vezes algum sintoma a mais uma determinada hora. Por exemplo, quando vamos dormir, aí está na hora de repousar, está na hora de descansar para se refazer para o novo dia, e nós não temos sono. Isso pode ser uma alteração de um meridiano que tem a ver com aquele horário que a gente está acostumado a deitar ou que a gente está precisando deitar. Por exemplo, um desconforto ou uma dor que a gente, ao acordar pela manhã, já sente. Pode estar relacionado à circulação de energia, especificamente nesse meridiano, que está tocando a nossa energia na hora que a gente acorda, e ele ter problemas e aí se manifestar. Esse desequilíbrio que acontece nos meridianos, que acontece nas vísceras, ele vai levar a problemas físicos, emocionais? Sim. É importante falar, Melissa, que na filosofia oriental a gente não separa o indivíduo. Ele não é visto em aspectos isolados. A filosofia oriental e a compultura inserida na medicina tradicional chinesa busca identificar a pessoa de maneira integral. Essa maneira integral é holística. Então, aspectos emocionais, físicos, bioquímicos, psicossociais, como a gente coloca, não são separados. Quando a gente coloca, falamos agora há pouco, do elemento metal, e nós falamos que essas estações agora que nós passamos e estamos passando por outono, vai vir inverno, e tem relação com pulmão e intestino grosso, naquele elemento metal também existe uma matriz emocional. Existe uma emoção que governa ou que é governada por esse elemento. No caso, esse elemento é governado pela justiça. Então, quando a gente não percebe justiça em alguma situação, alguma ação, nós ficamos tristes. Ou quando nós buscamos justiça demais, podemos nos tornar perfeccionistas. E podemos até acabar sendo injustos por buscar demais a perfeição. Então, isso pode gerar desarmonia e esse tipo de atitude já pode ser relacionado a uma desarmonia desse meridiano ou desses meridianos, né, de pulmão e intestino grosso. E em relação à dor, a acupuntura, ela pode ser utilizada para tratamento da dor? É uma das principais buscas da acupuntura é para o alívio das dores. A dor, para a medicina tradicional chinesa e para a acupuntura, ela se estabelece e a gente sente por uma dificuldade de circulação dessa energia. Então, esses meridianos passam pelo corpo, são 12 meridianos, banham todo o nosso corpo. Em alguma região específica do corpo, nós podemos ter um bloqueio. E esse bloqueio, tanto pela deficiência ou pelo excesso de energia, se a energia não está passando bem, vai surgir um sintoma que nós conhecemos e chamamos de dor. Existem regiões do corpo que já são zonas de estrangulamento, zonas de dificuldade da circulação dessa energia. Por exemplo, zonas articulares. Por isso que é muito comum a gente ter problemas articulares e dores nas articulações. Porque exatamente onde movimentamos o corpo é justamente uma zona onde a nossa energia passa com maior dificuldade, onde esse trânsito energético ele é solicitado com maior frequência. Em relação ao diagnóstico, a avaliação, como é que é feita a avaliação? Então, a avaliação se dá nesses 12 meridianos. O acupunturista, quem trabalha com essas técnicas, vai fazer uma avaliação com o paciente. E é importante se colocar isso. A avaliação é do paciente, é pensando na pessoa. Então, ela é holística, ela vai tentar entender a maneira como essa pessoa vive, o seu estilo de vida, como ela enxerga a vida, o que está acontecendo nesse momento da vida. E nós temos algumas máximas em relação à semiologia, ao diagnóstico que seria da acupuntura da medicina tradicional chinesa. Dentre elas, é uma de um clássico, um livro com mais de 3 mil anos, que foi traduzido por um autor mais contemporâneo nosso, chamado de Alteroshi, em que diz que uma única doença, nós podemos utilizar vários tratamentos. Várias doenças, um único tratamento. Ou seja, isso nos remonta a uma situação de que nós não temos doenças. Quem adoece é o homem. Então, nós temos o homem doente. Então, o termo doenças, no plural, na visão oriental, na visão tradicional chinesa, não seria correto se pensar. E por isso se coloca como um único tratamento. Um tratamento que, sim, pode exigir várias especialidades. Hoje nós temos um mundo da saúde muito complexo, com vários recursos, com várias abordagens terapêuticas. A acupuntura é uma delas que está inserida, mas que tem que todos serem focados pensando naquele paciente, naquele homem, e aí tratar daquele complexo no processo, complexo processo de saúde, doença e cuidado em que esse homem se insere e está inserido. Então, esse diagnóstico vai pensar nos 12 meridianos, pensar nos 5 elementos, e vai buscar identificar aonde está a desarmonia, onde está o desequilíbrio, seja ele por deficiência ou por excesso de energia. E aí, no caso, se for deficiência, o diagnóstico já vai dizer temos um meridiano que está relacionado a um elemento e que está deficiente de energia. Aí o tratamento, por consequência, já é vamos tonificar esse meridiano, equilibrar esse elemento e, por consequência, reestabelecer um bom fluxo de energia de ti nesse paciente. Nós fazemos um breve intervalo para saber um pouco mais sobre a acupuntura. Aguarde que nós já voltaremos. Voltamos ao programa Conexões falando sobre a acupuntura com o professor Francisco Lima. Conhecido também como Chico. Chico, sobre a avaliação dentro da acupuntura na prática, como ela é feita? A avaliação, Melissa, é como qualquer outra. A pessoa vai chegar no consultório, vai contar a sua história de saúde e aí, como eu disse, o acupunturista, o profissional, vai procurar identificar a maneira como aquela pessoa vive, o seu estilo de vida, como ela enxerga o mundo, o que ela está passando, o que ela está sentindo, enfim, o que ela está em busca. E aí tem um exame físico que se faz voltado para a medicina tradicional chinesa, pensando nos 12 meridianos, pensando nos 12 canais de energia. E aí essa avaliação é feita com a pulsologia. O acupunturista vê dos dois lados nos pulsos radiais como é que está o fluxo, a qualidade do batimento desse pulso radial. Então assim ele identifica o fluxo da energia. Três pontos de um lado, que são seis energias de um lado e seis energias de outro. Totalizando as 12 energias, os 12 meridianos. Pode pedir para ver ou não a língua também, fazer um diagnóstico através da língua. e alguns toques em algumas partes do corpo, como tornozelos, joelhos, região da cintura, respiração e alguns toques na cabeça. Concluindo esse diagnóstico, é identificado como que está fluindo, como que está circulando essa energia nesses 12 canais no corpo do paciente, aonde ela tem dificuldade, aonde ela está passando em excesso, aonde ela está passando em deficiência, se isso estiver ocorrendo. E aí assim se tem um diagnóstico contextualizado em relação ao quadro do paciente, ao que ele veio buscar, com explicações do tipo juntando sinais e sintomas. Explicando, olha, então essa tua dor acontece, por isso também está o horário relacionado a coisas que tu te alimenta, ao teu estilo de vida, ao teu ritmo de sono. E aí a pessoa começa a entender um pouco mais e o paciente participa bastante do tratamento assim, colaborando com mudanças de hábitos, com cuidados que ele vai fazer para colaborar no tratamento. Eu tenho uma experiência muito boa com a pulsologia. O professor Francisco diagnosticou a minha gravidez, foi o primeiro a me dizer que eu estava grávida, inclusive falando sobre o sexo do bebê. Ele disse que seria um menino e foi. Foi uma experiência muito interessante. Isso acontece, Melissa, porque nos pulsos, quando a gente vê o pulso da energia dos rins, né, cheio e forte, especialmente dos dois lados, o rim direito e o rim esquerdo, como a gente fala na medicina tradicional chinesa, se identifica então que algo pode estar acontecendo ali, especialmente se for mulher, né, uma gestação, uma situação desse tipo. E ainda, se o pulso é mais forte na esquerda ou na direita, a gente consegue identificar o sexo, se é menino ou se é menina, a gravidez. Se for gêmeos, um de cada sexo. Confunde um pouco, mas isso também daria para ver. Tá certo. Chico, existem aparelhos que são utilizados para o diagnóstico também? Sim, hoje nós temos já, né, a tecnologia nos ajudando e existe um aparelho bastante conhecido que foi desenvolvido por japoneses através de bioimpedância na pele em que a gente toca nos pontos, né, com uma caneta verificando a diferença de potencial de ação na pele e nos pontos da acupuntura. E ele vai quantificar em milivolts a intensidade de energia, né, elétrica nesses canais da acupuntura. A gente faz uma avaliação nos 12 meridianos bilateralmente, então são 12 de um lado, 12 de outro e a gente consegue diagnosticar se a energia está mais forte em que meridiano e em que lado do corpo. Depois de feito o diagnóstico, como é que é feito o tratamento? O tratamento também, é um tratamento como qualquer outro com a particularidade que o paciente, então, precisa ir ao consultório, né. Normalmente na primeira sessão, primeira consulta, o paciente já faz o diagnóstico e já começa o tratamento. É feito o prognóstico, né, se vê se ele realmente tem a desarmonia, se a acupuntura pode ajudá-lo. Concluído isso, começa o tratamento. O tratamento implica em que o paciente, ele dura cerca de 50 minutos, uma hora, o paciente fica no consultório, é reavaliado a cada vez que retorna ao consultório, na primeira, então, se faz esse prognóstico prevendo quantas sessões para ele ter a resposta e aí se coloca agulhas nos pontos do corpo. São vários pontos, cada canal tem o seu número de ponto, então, são 12 canais, nós temos canal que tem 9 pontos, temos canal que tem 67 pontos. Então, é específico, cada canal vai ter os seus pontos e aí é feita uma combinação de pontos. Para cada dia, e não quer dizer que a pessoa vai lá 5, 6 vezes se tratar, receber sempre a aplicação da agulha nos mesmos pontos. Para cada dia, ela vai receber a pontuação, a pontura vai ser colocada agulhas em pontos diferentes e a agulha é uma forma de tratamento, né Melissa? Não é a única. Além da agulha, o que é que pode ser utilizado? Se a pessoa tem medo de agulha, por exemplo? É, medo de agulha ou às vezes uma criança muito pequena também que pode se tratar, então, a gente pode fazer a pressão com a mão, a gente pode fazer liberação em algumas partes específicas do corpo, liberações manuais que a gente fala com a mão, a gente pode fazer o estímulo com a mocha, a mocha bustão é uma técnica da acupuntura que utiliza um charuto, é como se fosse um cigarro grande em que a gente aquece, então é o calor que a gente aproxima da pele do paciente e esse calor estimula o ponto como se fosse a colocação da agulha e não precisa, dispensa a colocação da agulha. Não são todos os pontos que se pode utilizar a mocha, mas em muitos pontos que se utiliza a agulha também pode se utilizar a mocha e fazer um estímulo. Para se utilizar a mocha é usada alguma erva específica ou não? A erva mais tradicional que se utiliza para a mocha é a artemísia, né? Artemísia é uma planta que se seca e aí se faz um envoltório nesse cigarrão grande, assim, nesse charuto para se fazer o estímulo e o calor no corpo. Tá certo. E sobre as aplicações, a gente tinha falado um pouco sobre o alívio da dor, eu estava lendo sobre a utilização em pacientes com câncer, né? Que estejam fazendo quimioterapia, tenham náuseas, vômitos, que pode ser utilizado para redução, né? Quais outras aplicações? A acupuntura, ela trata o paciente. Então, assim, praticamente todos os sinais e sintomas que a gente tem, a acupuntura pode ajudar. É importante procurar um profissional, fazer uma avaliação e aí descobrir se está indicado o tratamento, se para aquele problema que pode ser respiratório, gástrico, músculo esquelético, né? As dores, como a gente já falou, enfim, disfunções em geral. Às vezes, disfunções, né? Da saúde da mulher, que é uma área que eu sei que tu estuda bastante. Então, desde problemas menstruais, né? Questões de fertilidade para engravidar. Pode ser utilizada no parto? Também pode ser utilizada para o parto, como analgesia profunda, inclusive para parto cesárea, né? Se utiliza. E a utilização é variável. Claro que tem que sempre avaliar o paciente e ver se a avaliação, né? Na avaliação, se concluísse o prognóstico, se vai ter um bom resultado com a acupuntura ou não. Para analgesia, em relação às cirurgias que a pessoa vai realizar ou procedimentos dentários, pode ser utilizado também? Sim. A acupuntura ficou muito famosa no Ocidente pela questão de analgesia profunda, né? Porque como ela lida muito bem com a dor, por esse bloqueio de energia, então se consegue fazer isso no corpo do paciente. Fazer a energia circular, levar essa energia, por exemplo, de uma região para outra e aí a pessoa, por exemplo, poder fazer um tratamento dentário para pacientes que têm ou alergia ou que por algum motivo não pode fazer anestesia dentária e aí se utilizar a acupuntura como um recurso analgésico. Inclusive para cirurgia, se fazer analgesia profunda que a gente fala. sem muitas vezes riscos para o paciente ou até colaborando para uma rápida recuperação no momento que tira o estímulo da acupuntura, no momento que para de se fazer a energia se reestabelece e a pessoa tem uma recuperação pós-anestésica, que seria, porque não é anestesia, é analgesia profunda. Então pós-analgesia a pessoa se recupera pronta e rapidamente. Quando a pessoa utiliza para problemas gástricos, problemas músculo-esqueléticos, geralmente em quanto tempo começa a haver a melhora dos sintomas? É importante isso ser contextualizado com o quadro do paciente. Se o quadro é agudo, é um quadro que começou há pouco tempo, normalmente a resposta é mais rápida. Na primeira sessão a pessoa já tem resposta, às vezes precisa de mais uma ou duas para se resolver completamente o quadro qual trouxe a pessoa para a consulta. Se é um problema crônico que a pessoa já tem há vários meses ou há muito tempo, às vezes para se movimentar essa energia, se reestabelecer esse fluxo de ti no corpo, demora mais tempo. Então isso pode levar seis, dez sessões. E em alguns casos a acupuntura também entra como um adjuvante em outros tratamentos. Então a acupuntura não vai resolver o problema de energia, mas ela vai reestabelecer o fluxo, vai conseguir manter a pessoa enquanto está fazendo a acupuntura, enquanto está fazendo o trabalho, em melhores condições para o seu dia a dia, para a sua vida como um todo. Tu havias falado sobre a utilização de agulhas, da mocha, pode ser utilizada a eletroterapia também? Sim, pode-se utilizar a eletroacupuntura, então essa eletroterapia seria através da agulha, se colocar um estímulo elétrico ainda na agulha com aparelhos específicos para isso. Também pode-se utilizar direto com canetas, que são canetas elétricas, nos pontos de acupuntura. Aí podemos dizer que existe uma diferença entre a acupuntura, Melissa, em que é uma acupuntura vista de uma visão mais tradicional chinesa, em que busca esse equilíbrio de energia e uma acupuntura que busca mais a resolução de sintomas, aonde essas canetas podem ser utilizadas especificamente em pontos de dores, como eu já falei antes, a dor é um bloqueio de energia, então se dá um estímulo elétrico ou com agulha ou alguma coisa assim para só naquele ponto onde está doendo a energia reestabelecer o seu funcionamento. Mas é importante que isso seja feito por um profissional que conhece, porque dessa forma também pode-se estar mascarando um sinal, um sintoma de um problema importante em que deveria receber um tratamento e uma atenção especial. Chico, a acupuntura é considerada uma prática integrativa também e é oferecida pelo Sistema Único de Saúde, né? Como é que funciona? Sim. Desde 1999, o Ministério da Saúde incorporou, inclusive, na tabela de procedimentos do SUS, a acessão de acupuntura ou tratamento por acupuntura. E em 2006, nós tivemos uma política nacional do gabinete do Ministério publicada através de portaria em que incorporou não só acupuntura mas outras práticas integrativas complementares que tem como reconhecimento esse princípio vitalista, esse ti do corpo, né? Que os nomes são variados, não é só ti, pode ser energia, força vital e que estão sugeridas para que os gestores municipais coloquem isso à disposição da população e integrem os tratamentos do SUS. Isso já é orientado pela Organização Mundial da Saúde, tem vários países e vários serviços, inclusive, já aqui no Brasil em que pelo SUS já se oferece tratamentos como o da acupuntura e a acupuntura também. E a população só tem a ganhar com esse tipo de tratamento, né? Chico, eu agradeço muito a tua presença, foi muito bom trocar contigo hoje, partilhar experiências e nós ficamos por aqui com o programa Conexões. Hoje estivemos com o professor Francisco Lima falando sobre acupuntura. Até mais! Legenda Adriana Zanotto